Música Superior Tribunal de Justiça assina acordo de cooperação com o Tribunal de Justiça de Alagoas para transferência de tecnologia em inteligência artificial O termo de cooperação assinado prevê a troca de dados e a transferência de tecnologia relativa ao sistema Atos de Inteligência Artificial já usado pelo STJ e que promove um aprimoramento no fluxo de processos O presidente do STJ e do CJF, ministro Humberto Martins, ressaltou que essa tecnologia contribui para a uniformização da jurisprudência em todo o Poder Judiciário O que oferece garantia jurídica, também uniformiza para casos iguais, decisões iguais Evita o conflito de decisões diferenciadas em casos concretos onde haja semelhança com relação à matéria de mérito Ou seja, o processo de otimização através da inteligência artificial chegando a todos os tribunais brasileiros Pela justiça de precedentes, uma justiça de uniformidade de jurisprudência mas sobretudo uma justiça igual para todos diante de causas iguais Aqui no STJ, a plataforma Atos localiza mesmo antes da distribuição aos ministros processos que possam ser levados para julgamentos sobre o rito dos recursos repetitivos Mecanismo que traz mais celeridade e segurança jurídica aos julgamentos dos tribunais superiores Além de monitorar processos com entendimentos convergentes ou divergentes entre os órgãos do STJ E casos com matéria de notória relevância e os precedentes qualificados Para o presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, o uso da plataforma terá impacto positivo E vai proporcionar celeridade na análise de processos É uma velocidade imensurável que irá ocorrer Porque muitos processos, eles ficam para a sua subida, para chegar até aqui Aí passam meses e as partes ávidas por justiça e não conseguem E com isso será um grande impulso oficial e muito ajudará os tribunais E em especial os beneficiados serão os jurisdicionados Participaram da cerimônia de assinatura do termo de cooperação também O ministro do STJ, Moura Ribeiro, representantes do Poder Legislativo, Judiciário e da OAB do Estado de Alagoas